E o presidente Jair Bolsonaro visitou as duas maiores festas de São João do país no Nordeste. Na quinta-feira, ele conferiu os festejos de Caruaru, em Pernambuco. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi até Campina Grande, na Paraíba. A cidade comemora a volta da festa de São João depois de dois anos. São 30 dias de muitas cores, sabores, músicas, cultura raiz. E aqui não tem vez para a tristeza. Ninguém fica parado. O Nordeste é famoso pelo forró. Além de divertir turistas, atrai desenvolvimento para a região. Este ano, 3 milhões de pessoas passam aqui por Campina Grande, o que deve movimentar 400 milhões de reais. Em visita à região, o presidente Jair Bolsonaro conferiu os maiores palcos do São João, em Campina Grande. Abertura 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 Obrigado.